Projeto Cinema na Educação Básica, Experiência e Formação O Projeto Cinecap busca construir um trabalho com cinema enquanto experiência artística. Seu público-alvo são estudantes do Capuerge e professores de educação básica. Desde 2012, produzimos experiências com o D-Cinema, envolvendo estudantes dos diferentes níveis de escolaridade do Capuerge. Desde seu início, o Cinecap chama a pensar, sentir, ver, fazer cinema como arte. Revisitando sua história e elementos constitutivos. De forma que hoje, as estudantes ocupem diferentes lugares. Plateia, diretor, diretora, roteirista, atriz, ator, cinegrafista, editor. Foram desenvolvidas diferentes oficinas. Filmado, montado, minutos, lumiere, faça seu curta, dentre outras. Como a oficina de enquadramento e montagem. A oficina construa sua câmera escura. Oficina de som no Parque Laje. Mas, em 2020, a pandemia nos impactou duramente. Como experienciar o cinema se o outro não está conosco? A solução encontrada foi o uso das redes sociais como forma de divulgar e discutir cinema. O uso das redes sociais constituiu ferramenta fundamental para a continuidade do trabalho. Assim como a participação em eventos como o 11º Sesc, Simpose Educação e Sociedade Contemporânea. Em 2021, fizemos opção pelo meio remoto, alocando os diferentes eixos de trabalho no Avacap, ambiente virtual de aprendizagem. Contamos com 41 inscritos e já iniciamos o Cinecap às quartas. Cine debate com os estudantes inscritos no projeto. Ainda em 2021, pretendemos desenvolver a oficina Tela Bairro, Bairro Tela, o bairro que nos habita, e o curso de extensão Cinema na Educação Básica, Fazer Ver Pensar. Esse ano, desenvolvemos uma parceria com o Cineclube do Décimo, que montou a live com estudantes que participaram do projeto. O projeto Cinema na Educação Básica, Experiência e Formação é coordenado pela professora Cláudia Cristina dos Santos Andrade. Ainda participam deles professores Márcia Cristina Alves dos Santos, Fernanda Rabelo, Aldenio Rocha e a bolsista Anitta Santos Amadeu.